Hum, você sabia que a atriz Letícia Sabatella e o ator global Daniel Dantas tem um relacionamento aberto? Pois é, participaria de um trisal, sim ou não? Bom, eles estão juntos desde 2019 e a união ficou mais estreita durante a pandemia da Covid. Depois que passou, eles continuaram o relacionamento, mas morando em casas separadas. Moderno, concorda? Pois é, e essa modernidade toda não parou por aí. Letícia conheceu um rapaz e engatou logo um romance, um terapeuta paulista que faz companhia para a atriz quando ela está em São Paulo. No entanto, segundo pessoas próximas, a relação é permissiva. Daniel aceita e até já teria feito amizade com esse terapeuta, mas eles não chamam essa relação de um trisal. Recentemente, a atriz precisou ser hospitalizada para a realização de alguns procedimentos. O namorado paulista e o ator carioca estiveram lá, juntinhos da Bela, no hospital. Depois saíram para jantar e o relacionamento, a amizade, tudo continua. Mas eles não chamam de trisal. Você participaria de uma relação dessas, sim ou não? Me conta. Bloco social.